Olá, sejam muito bem-vindos ao Resumo da Rodada. Nós estamos aqui direto do estádio de Moça Bonita, onde agora há pouco aconteceu a grande final da Série C do Campeonato Carioca, disputada entre Padoano e Búzios. E como vocês podem ver aqui ao fundo, fazendo a corrente de agradecimento, o time de Santo Antônio de Padoa se sagrou o grande campeão do torneio, após um empate em 0x0 no tempo regulamentar e uma vitória por 4x3 na disputa por pênaltis. Os detalhes dessa partida você confere agora. Padoano e Búzios entraram em campo para decidir a final da 5ª Divisão do Campeonato Carioca de 2021. O Trovão Azul chegou à finalíssima após passar pelo Império Serrano nas semifinais. Já o time da região dos Lagos eliminou o Belfor Roxo, tido por muitos como um dos favoritos ao título. Sem seus principais artilheiros, Luquinha, por cumprir suspensão automática e Paulo Ricardo, por lesão, o time de Búzios adotou uma postura mais reativa no jogo. Já o Padoano tentou controlar mais as ações e impor sua superioridade física para tentar chegar ao gol. Após um primeiro tempo morno sem muitas chances, os times voltaram do intervalo com modificações em busca da vitória. Porém, o cenário de um jogo brigado com poucas oportunidades se manteve até o apito final, à exceção de um contra-ataque do Padoano. O atacante Douglas Santos saiu cara a cara com o goleiro Navarro, que fechou o ângulo e fez excelente defesa, garantindo o 0x0 e a decisão por pênaltis. Faz a defesa o goleiro do Búzios! Cara a cara, o Santos acaba desperdiçando as chances! O Navarro salvou! Nos tiros livres, o Búzios saiu na frente com a bela cobrança do camisa 10 de Oguinho. O Padoano desperdiçou a primeira oportunidade. O lateral esquerdo PV bateu mal e novamente o goleiro Navarro apareceu bem. Pegou! Navarro! Na segunda cobrança, o volante buziano Aranha bateu fraco e o goleiro Lucas começou a brilhar na decisão. O Padoano converteu com a Scioli. E devagarzinho bateu para o gol! A disputa seguiu empatada até as últimas cobranças. O Búzios foi para a sua quinta penalidade com o camisa 5 Biel, um dos destaques do time na semifinal, marcando um gol e sofrendo o pênalti que garantiu o time de Búzios na final. Mas a tarde era do goleiro Lucas, que mais uma vez defendeu a cobrança, pondo o time de Santo Antônio de Padoa em vantagem. Pegou! Lucas! A decisão estava nos pés do camisa 8 do Trovão Azul. Anderson Domingues, artilheiro do time com 9 gols na competição, foi para a bola e deu ao Padoano o título da Série C do Cariocão. GOOOOOOOL! O título é campeão! O Trovão Azul é campeão da Série C de 2021! A comemoração tomou conta do gramado do estádio de Moça Bonita. Personagens da disputa por pênaltis, o goleiro Lucas e o meia Anderson Domingues, retrataram a felicidade do time campeão. Essa equipe aqui merecia muito, cara, tudo que a gente passou desde o início. E a gente não é só um, né, cara? Não foi só o Anderson que fez nove gols, foi o Lucão que defendeu lá pra caramba. Nosso grupo, cara, nada não seria tão bom quanto esse título, né? Agradecer a Deus, a glória toda de Deus mesmo, pelo trabalho da rapaziada aí, coroar esse grande trabalho que nós fizemos, né? Meu filho, eu te amo! Por causa de uma ação movida pelo time do Império Serrano no Tribunal de Justiça Desportiva, alegando falta de testes para a Covid-19 no jogo da semifinal contra o Paduano, não houve cerimônia de premiação. A Ferg vai aguardar a decisão do tribunal para entregar o troféu ao campeão do torneio. Paduano e Búzios também garantiram o acesso na Série B2 do Carioca, a quarta divisão do torneio, que terá início no dia 26 de setembro. O Paduano estreia contra o Casimiro de Abreu, enquanto o Búzios enfrenta o Campos. O técnico do Trovão Azul, o capitão Mauro Maia, falou sobre a importância do título e da continuidade da parceria com o Exército Brasileiro para a disputa da Série B2. Então, acho que premiou, né? Premiou a equipe que quis jogar mais, que procurou jogar mais futebol. A questão da parceria, ela se mantém. O nosso planejamento era o calendário completo, né? Agora em 2021. Então, nós ainda temos um compromisso ainda. Nós vamos jogar a B2 agora. Já estamos com esse foco, com esse planejamento. Claro que nós temos algumas coisas para rever. Tudo tem que ser estudado novamente. É uma outra competição. O elenco vai ser revisto, né? E, claro, nós vamos nos preparar melhor ainda para esse desafio. Porque o nosso objetivo é chegar mais alto, né? Nós não estamos satisfeitos ainda, não. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti